Algum sinal dela? Você sabe o nome da menina que morreu? Nanda. Fernanda é o nome dela. A Michelle acha que o assassino é a loira do banheiro. Ela se matou. E até hoje ela continua por aí. Vagando pelos banheiros de todas as escolas. Toda de branco. Assombrando as meninas e seduzindo os garotos. Vocês ouviram isso? O quê? Vocês não podem ficar por aí andando sozinhas sem um homem. Sabe o que que ia ser bom? A gente ir no culto hoje. Eu lembro o que a pastora disse. Sangue é vida. Como é que ela é? Cabelo escuro. Olhos negros. 1 metro e 60. Aproximadamente 15 anos. Eu acho que tem alguém muito perturbado estudando com a gente. Sabe o que o Pedro me disse? Hum? Que eu pareço com uma das garotas. Que garota? Uma das mortas. Que garota! Que garota! Transcrição e Legendas Pedro Negri